Felicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 81.17.2017, em turno único, requer que seja encaminhada a 4ª Promontoria de Justiça em Campo Belo, pedir de providências para que seja apurada a denúncia de que funcionários da Prefeitura teriam abandonado aproximadamente 30 animais que estavam sob a tutela do Poder Público Municipal no dia 1º de setembro de 2017. Autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 81.20.2017, em turno único, que requer que seja encaminhado ao 10º Departamento da Polícia Civil em Patos de Minas, pedir de providências para instaurar inquérito policial para apurar ocorrência de crime de maus-tratos contra um cavalo nesse município. 7 de 6 de 2017, Autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 81.20.2017, em turno único, que requer que seja encaminhada à primeira Delegacia Regional da Polícia Civil em Contagem, pedir de providências para que seja instaurado um inquérito policial para apurar o atropelamento ocorrido no 26 de maio de 2017 do Cão Chileno, que era cuidado para funcionários de depósitos do Mercado BH localizados no Bairro Nacional em Contagem. Autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 82.20.2017, em turno único, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, que requer que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agrário, pedido de providências para a criação de viveiros de mudas de espécies nativas e características do Cerrado Mineiro, propiciando replantio em áreas devastadas pela monocultura de eucalipto e pinos, em especial no norte do Estado. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão. Requerimento 82.20.2017, em turno único, requer que seja encaminhada à 11ª Promotoria de Justiça Araçuaí, pedido de providências para apuração de informação de que um policial teria efetuado disparos contra um cavalo em 23.20.2017, no município de Coronel Morta, de autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 82.20.2017, em turno único, que requer que seja encaminhada à 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Contagem, pedido de providências para que seja instaurado inquérito policial para apurar o crime de maus-trato contra dois cachorros, ocorridos em 6.20.2017, em contagem. Autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, nós temos os requerimentos do deputado Rogério Correia e do deputado André Quintão, que solicitam, nos termos regimentais, a essa comissão para debater a situação das nascentes de Suzana, localizada na Serra de Moedas, no município de Brumadinho, tendo em vista que, após a instalação de uma fábrica de refrigerantes no município de Itabirita, às margens da 0,40, o abastecimento de água na região tem sido comprometido com drástica redução de vazão das nascentes. Requerimento de autoria do deputado Arlen Santiago, que solicita a essa comissão que seja... que seja convocada a presidente da Copasa, doutora Sinara Inácio Meirelles, a participar de audiências com convidados para debater o projeto dessa empresa que quer construir uma barragem no Rio Pacuí, bem como o sistema de adução necessário visando o abastecimento de água no município de Montes Claros. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, que solicita a essa comissão que seja encaminhada a Copasa para que assuma o sistema de abastecimento de água dos municípios de São João da Lagoa e São João do Pacuí. Eu passo a presidência dos trabalhos do senhor deputado, vice-presidente dessa comissão, deputado Tiago Otto, para que eu possa apresentar o requerimento de minha autoria. Com a palavra, deputado Glegal Franco. Sr. Presidente, eu solicito aos nobres pares dessa comissão para que a gente possa aprovar um pedido de informação à Secretaria do Estado e do Meio Ambiente sobre o andamento do processo de regularização fundiária do Parque Estadual da Serra de Ouro Branco e se existe a intenção de adquirir parte da área por meio de compensação ambiental, uma vista que 80% da área do parque pertence às empresas Vale, Guerdau, CSN e Ferros. Esse é o nosso requerimento, Sr. Presidente. Eu solicito ao Sr. Presidente que a gente possa já colocar esse requerimento para ser discutido e votado hoje, Sr. Presidente. Vamos pôr em votação todos que... Vamos pôr em votação requerimento... Tem o nome dos requerimentos? Requerimento do deputado Glegal Franco. Todos que concordam, permaneçam como se encontram, aprovados. Passo a palavra para o presidente Glegal Franco. Obrigado, deputado Tiago Cota. Esse requerimento vai servir, deputado Tiago, deputado Ulisses, e aproveito a oportunidade para agradecer o nobre deputado Ulisses Gomes, que nos dá e nos brinda aqui hoje com a sua presença, é para dar subsídios, para que a gente possa, deputado Ulisses, deputado Tiago, no dia 6 de outubro, que já está pré-agendado, informações necessárias para que a gente possa discutir lá aquele incêndio criminoso que destruiu mais de 20% do Parque Estadual da Serra de Ouro Branco. O deputado Tiago Cota, deputado Ulisses, que é da nossa região também, sabe da importância desse parque para toda a região, não só pelas suas riquezas naturais. Lá, no encontro do Cerrado, com a Mata Atlântica, nós temos espécies raras de animais e de aves, nós temos lá um acervo histórico muito importante, nós temos lá a Gruta da Igrejinha, que é a segunda mina de dolotomita do Brasil, de importância. Então, seja, sem contar a importância hídrica para a região. Lá existem vários mananciais nascentes que abastecem toda a região, em especial Ouro Branco. E, infelizmente, ano a ano, o parque vem sendo acometido por incêndios e, com isso, tem prejudicado muito a serra. E nós precisamos, de fato, e de concreto, tomar providências para que a gente possa impedir essa situação. Então, nós estamos pedindo essas informações, vamos fazer uma grande audiência pública, já estamos conclamando a todos envolvidos, direto ou indiretamente, nessa questão, para que, de fato, o parque estadual que foi implantado, deputado Ulisses, em 2009, foi retificado este ano pelo nosso governador Pimentel, ele possa, de fato, sair do papel. Lá não existe infraestrutura, não existe fiscalização, não existe monitoramento, ou seja, nós precisamos avançar para que aquele parque, que é importante, não só para a nossa região, mas para também todo o Estado de Minas Gerais, ele possa, de fato, ser conservado e que possa, cada vez mais, proporcionar àquela população que frequenta, e à população de todo o Estado, tranquilidade, segurança, e, acima de tudo, preservar as espécies da nossa região. Então, é nesse sentido que fizemos esse pedido de informação e que, no dia 6 de outubro, nós estaremos lá para discutir os avanços necessários daquela importante unidade de conservação do Estado de Minas Gerais. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o deputado Tiago Quattro. Primeiramente, parabenizar a sua ação, presidente Gleickon, que é da região, e, sem sombra de dúvida, assim como eu, ficou muito comovido com tudo que nós vivenciamos com esse incêndio criminoso que ocorreu em Ouro Branco, mas também para informar a todos que, este final de semana, nós estivemos em Ouro Branco com o prefeito Hélio Campos, que é um grande companheiro, defensor da manutenção e defensor do meio ambiente em toda a nossa cidade de Ouro Branco, mas também estivemos lá, recebemos a presença do presidente, do diretor-geral do IEF, Sarmento, que esteve conosco lá, presidente Gleickon, e caminhou por toda a serra, fez o compromisso de entregar um plano que seja um plano definitivo para a garantia da preservação e da segurança da serra em Ouro Branco. Ali ficou estabelecido a condição de nós buscarmos recursos através do município, das empresas, da região, para que nós possamos fazer uma guarita, uma entrada, uma portaria, algumas câmeras, porque nós sabemos que boa parte do que ocorre de incêndio naquela serra são incêndios criminosos de pessoas que muitas das vezes não vão lá apreciar a nossa paisagem, a vista bela que tem em Ouro Branco, mas sim fazer atos de rebeldia e de crimes em nossas serras. Mas também poderia que destacar, não poderia deixar de destacar que começou um princípio de incêndio também na serra de Catas Altas ao lado de Santa Bárbara, algo que nos entristece muito, mas também nós já temos de prontidão ao IEF trabalhando para buscarmos uma solução rápida e que a gente não tenha em Catas Altas o desfecho que infelizmente ocorreu em Ouro Branco, onde ali foram vários e vários quilômetros de queimada. E não poderia também deixar de aproveitar esse momento da comissão de Meia Bente para salientar o que nós estamos vendo no Bom Dia Brasil, na Rede Globo, nos últimos dias, ontem, hoje, matérias mostrando esses dois anos da maior tragédia do nosso país, sem sombra de dúvida, a maior tragédia de Minas Gerais na região dos Inconfidentes e Mariana, da queda da barragem da Samarco. E no Bom Dia Brasil vem mostrando também a ineficiência da Fundação Renova com a prestação de serviço em nossa cidade, em nossa região. A gente que buscou, depositou tanta fé nessa entidade, uma vez que é uma entidade que está sendo gerida por várias mãos, Poder Executivo Municipal, Legislativo, Judiciário, e, infelizmente, a gente está vendo um afastamento dos seus diretores quanto às obrigações da Fundação em nossa cidade, em nossa região. A Rede Globo vem fazendo uma bela matéria, mostrando a ineficiência desta entidade no que se diz respeito à conclusão de alguns compromissos com os atingidos de forma direta e indireta. Nós aqui, há duas audiências atrás, fizemos uma série de questionamentos, uma série de perguntas para a Fundação, para a empresa Samarco, e, infelizmente, não obtivemos ainda a resposta, e eu acho, presidente, que nós temos que ter medidas duras daqui para frente com esta entidade, porque o meu medo é nós chegarmos ao final de todo esse trabalho, o dinheiro acabar e nós não entregarmos o resultado esperado para a nossa cidade de Mariana, para a nossa região, dos confinantes, para Minas Gerais e para o Brasil. Fica aqui o meu receio, eu acho que, se for preciso, nós teremos que ir até às últimas consequências. Nós temos mecanismos nessa casa para buscarmos a implementação até de uma CPI para que a gente possa, sim, zelar pelo patrimônio e pela recuperação do meio ambiente social e econômico de nossa cidade, de nossa região e de Minas Gerais. mas também queria aproveitar para cumprimentar aqui a presença do nosso companheiro, líder, grande amigo, Ulisses, que vem prestigiar essa comissão, ele que tem defendido o meio ambiente em Minas Gerais, sobretudo na sua região, por entender que é um tema fundamental do século XXI em nosso estado e nosso país. Queria agradecer as palavras do deputado Tiago Cota. É bastante assertivo da sua parte, deputado, fazer essas colocações em relação à Fundação Renova. Eu já cobrei que a nossa consultoria estamos aguardando, mas a resposta dos requerimentos e se porventura eles não atenderem as nossas reivindicações, com certeza essa comissão irá tomar as medidas necessárias para que a gente possa obter essas informações que, como você colocou e colocou com muita propriedade, são de extrema relevância para o conhecimento e esclarecimento da população da nossa região. Presidente, para finalizar essa demanda que é tão importante, Mariana não vai se calar contra essa pauta. O povo marianense está revoltado porque criou-se uma expectativa, criou-se uma esperança, sobretudo após uma tragédia que assolou tantas e tantas famílias, não só de forma direta, mas indireta, toda a nossa região vem sofrendo muito com o desemprego, com a falta de um futuro melhor, de uma expectativa de um futuro melhor, com demandas na área da saúde que não estão sendo contempladas. Nós vimos em Mariana, por exemplo, que era berço de educação nos sistemas, hoje, por exemplo, que são tão bem falados em cidades, exemplo de Minas Gerais, a questão do tempo integral. Mariana tinha o tempo integral há anos e anos atrás, há cinco, seis anos atrás, como uma das primeiras cidades mineiras a ter o seu tempo integral implantado nas redes municipais, e nós estamos perdendo isso tudo. Lógico que nós sabemos que há também pouco comprometimento da gestão municipal, mas nós também temos que cobrar a parcela da Fundação Renova contra essas demandas que são tão importantes na área da saúde, educação, segurança em nosso município. Então, a nossa presença aqui vem como um mensageiro e um porta-voz da nossa cidade de Mariana, da nossa região dos Inconfidentes, mas, sobretudo, para também deixar de forma muito clara que nós seremos muito combatentes nessa pauta, que é uma pauta que diz respeito à Minas Gerais, ao nosso país, e nós não podemos deixá-la passar em branco nesses próximos meses, que são fundamentais para a retomada do desenvolvimento econômico da nossa cidade, de emprego. Nós sabemos que a Samarco está a via de voltar, é uma luta nossa, mas nós não podemos misturar a nossa luta pela volta da empresa Samarco e Mariana com as obrigações da entidade Renova com o nosso povo, com a nossa gente, não só de Mariana, mas como de Minas Gerais. Ok. Essa mesa recebe o relatório de visita feita por essa comissão em 18 de setembro agora passado. Na verdade, deputado Ulisses, nós recebemos várias denúncias da comissão sobre a barragem lá de Casas de Pedra, lá da nossa querida Congonhas, a barragem de Casas de Pedra da CSN, e é uma das barragens de Minas Gerais que está muito próxima à população. Então, essa comissão achou por bem fazermos a visita em loco para podermos estar acompanhando de perto as intervenções que estão sendo feitas para trazer segurança àquela região. E tivemos a oportunidade de estarmos lá juntamente com o DNPM, Ministério Público, SEMAD, vereadores, secretário municipal de Meio Ambiente, de Congonhas, e lá pudemos constatar as melhorias que estão sendo realizadas para trazer as tranquilidades necessárias àquela população. A visita, como eu coloquei, foi motivada por denúncias apresentadas por moradores de Congonhas. Essa mina, a de Casas de Pedra, é a mais antiga operação no Brasil. Ela detém mais de 3 bilhões de toneladas em reserva, o que a torna a segunda maior reserva de minério do país, atrás apenas de Carajás, no Pará. A Casa de Pedra, hoje, possui uma capacidade de produção de 30 milhões de toneladas por ano. Os rejeitos gerados no processo de beneficiamento do minério são dispostos em quatro barragens de pequeno e médio porte, a B3, B4, B5 e B6, e também uma barragemã de grande porte, a Casa de Pedra, de fato, aquelas que apresentou o que nos motivou a visitar. Todas essas estruturas de contenção de rejeitos foram construídas na Jusante da planta, ao longo do corte de mesmo nome. A barragem de Casas de Pedra, que foi construída pelo método de Jusante, tem 66 metros de altura, cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos acumulados, e, segundo o plano de gestão de rios do CSN, é a represa mais próxima de uma área urbana no Brasil. Recentemente, foram detectadas surgências de água nas ombreiras da barragem, razão pela qual o CSN está executando obras para a recomposição topográfica das ombreiras esquerda e direita do Dic de Sela. Isso nós constatamos lá em Loco. As ações incluem a drenagem para a condução e controle das águas e a terraplanagem para a recomposição e proteção do terreno, contra processos erosivos. Isso foi iniciado em 6 de junho deste ano. Os trabalhos já estão com 55% concluídos e têm previsão de termo para agora, 16 de dezembro de 2017. Segundo a CSN, tais obras se restringem à área da encosta em terreno natural e não causam impacto nas condições normais de segurança e operação da barragem, de Caso de Pedra, visto não haver interferência no maciço do Dic de Sela. O representante que esteve lá conosco da CEMAD, o doutor Vinícius Hildebrando, relatou que as obras foram fiscalizadas pela FEA em 31 de agosto deste ano, ocasião em que não foi encontrado nenhum indício de instabilidade de estrutura. O gestor destacou ainda que tramita na CEMAD desde 2014 um pedido de licenciamento ambiental para o novo outeamento da barragemagem, mas que o processo ainda não foi concluído. Já o representante do DNPM, doutor Wagner Cimento, informou que a barragem está segura e as obras que estão sendo feitas no local atendem as boas práticas de engenharia, o que não dispensa o acompanhamento, a fiscalização e o monitoramento continuados por parte do órgão. Nosso promotor lá de meio ambiente da comarca de Congonhas, que esteve lá conosco, o doutor Vinícius, informou também que o órgão celebrou em 2013 um TAC com a CSN para a correção no outeamento da barragem de casa de pedra, que na época passou da cota 922 para a cota 963. Portanto, senhores deputados, nós concluímos pela visita que ela cumpriu a sua finalidade, que foi a de conhecer o complexo de barragem de rejeitos de minério de ferro da mina de casa de pedra da empresa CSN, e verificamos em loco as condições de estabilidade dessas estruturas e as medidas de segurança adotadas pela empresa e supervisionadas pelas autoridades responsáveis, no caso, CEMAD, DNPM, para proteção das populações do seu entorno e do meio ambiente. Este é o nosso relatório. A presidência, nos termos do artigo 297-B do regime eterna, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Os senhores deputados querem fazer alguma manifestação neste momento? Deputado Tiago. De forma muito breve, presidente Glego, somente para cumprimentá-lo por essa ação tão importante em nossa região, em Congonhas. Sem sombra de dúvida, a nossa região está muito bem representada, Congonhas, muito bem representada com a sua posição, o seu posicionamento de defesa, sobretudo na questão do meio ambiente em Congonhas, que a gente sabe que é um problema de anos e anos, uma luta daquela cidade para que a gente possa trazer o equilíbrio, com o que todos buscam, o equilíbrio da boa mineração, da mineração que traz, sim, riquezas para o município, para o nosso Estado, mas que também possam contrabalancear com a importância que é do meio ambiente, de zelarmos pelo meio ambiente, sobretudo pela segurança daqueles que estão ao redor, segurança do povo de Congonhas, segurança do povo mineiro. Então, eu lhe parabenizar, dizer que, para nós, é uma honra tê-lo à frente desta pauta tão importante em Congonhas e na nossa região. Obrigado, deputado Tiago Ata. Eu, antes de serrago, gostaria mais uma vez de agradecer ao deputado Ulisses Gomes pela sua presença aqui nessa comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e ensiar os trabalhos. Valeu, doutor.